Pessoal, uma coisa interessante na hora de fazer a colheita do tomate verônica é o ponto de colheita dele. Então aqui a gente observa o seguinte, esse aqui está verde, né? Então quando ele começa a ficar nessa coloração aqui, é o ponto ideal de ser colhido. O que acontece? Você vai ter uma durabilidade pós-colheita melhor, né? E quando você vai consumir ele no mercado, que ele vai estar vermelho, ele vai estar exatamente com o sabor acentuado dele. Então isso é o ponto ideal, ou seja, quando ele começa a pintar, como se diz, quando ele começa a ficar mais rosado, esse é o ponto ideal de se colher o tomate verônica.